Eu não sou nada sem o Senhor, eu conheço as minhas limitações, eu conheço as minhas misérias. A única coisa que tem é que o Senhor me chamou. Até hoje não entendi porquê, mas ele chamou, a gente fala sim, Senhor. Tinha dia que ele era enganado, aparecia o demônio vestido de Jesus e ele não sabia se era Jesus ou era o demônio. Padre Pio, gente, o maior santo da nossa época. É isso que nós fazemos quando a gente dá valor para as coisas do mundo e não para as coisas de Deus. A gente se prosta nos pés do demônio. A Capela da Sagrada Face é um pedacinho da verdadeira igreja católica apostólica romana de dois mil anos. Todo domingo, às nove horas da manhã, nós temos um encontro com Jesus, com liturgia da palavra, terço e comunhão espiritual. Também temos encontros com Jesus nos dias santos de guarda e nos dias de vários santos tão queridos pelos católicos. Além disso, todo mês temos confissão espiritual e nas terças-feiras, 20 horas, o terço da Sagrada Face. Reze com a gente pela internet, consulte a nossa programação no site www.capeladasagradaface.com.br Baixe o aplicativo também da TV Nossa Senhora de Fátima, que aí o próprio aplicativo avisa você de tudo que vai acontecer na nossa capela. E participe ao vivo pelo canal da Capela da Sagrada Face no YouTube. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí você vai ser também avisado das novidades da Capela. Capela da Sagrada Face, a Capela das Igrejas Domésticas. As tentações do diabo no deserto resumem todas as tentações com as quais o demônio ataca até hoje o ser humano. Ataca você, ataca nós, ataca todos. São as mesmas tentações. Primeiro a tentação de satisfazer o corpo. Jesus ali cansado, com fome. E o que é que o demônio diz? Faz com que essas pedras se tornem pão. Tenta Jesus que estava com fome. É isso? Ele vai tentar você nas necessidades que o seu corpo apresentar. Fome, sede, desejo de descanso. Muitas vezes eu vou descansar, não vou assistir, não vou participar hoje do encontro com Jesus, porque eu estou cansado, vou dormir mais uma hora. Quando acorda, o encontro com Jesus acabou, né? Tem essas tentações aí. Ah, é, eu estou cansado, não vou rezar o terço hoje. Tem essa tentação. Tentação da luxúria. Tentação contra a castidade. Por que não? Todo mundo faz, por que não eu? E por aí vai. O corpo é como uma criança e não pode ser mimado. A gente precisa dar ao nosso corpo aquilo que é necessário, mas não enchê-lo de mimos, como se diz. Não se pode mimar o corpo. Tudo que o corpo quer, você dá na hora que ele quer e na quantidade que ele quer. Resultado da história. Vai terminar mal, porque nem sempre aquilo que aparece como vontade é necessário. Nem sempre aquilo é necessidade. Muitas vezes é só tentação. É o demônio tentando. E qual foi a resposta que Jesus deu ao demônio? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque primeiro é mais importante o Senhor. O resto vem depois. Tá certo? Então é a questão da alimentação. Muita gente não precisa se alimentar como se alimenta por aí. Gastando tubos de dinheiro para se alimentar. Gente, tem gente que tem um estoque de comida em casa, congelado, enlatado, um monte de coisa supérflua. Que o corpo não precisa, ao contrário, faz mal. Ainda faz mal para o estômago, ataca o fígado e por aí vai. Da queimação, né? Eles estão mudando. Olha, eu tenho uma sensibilidade gustativa muito séria. Eles estão modificando a composição dos conservantes. Tá? E daqui para frente, cada vez mais as comidas vão tendo o mesmo gosto. As coisas industrializadas. E muita coisa você podia fazer em casa. Né? Então você não precisava estar gastando com aquilo lá. Você podia pegar e falar assim, eu vou gastar X comprando essa comida industrializada. Vou economizar, fazer em casa e vou fazer caridade com o dinheiro que sobra. Pronto. Tá vendo? Você acabou de converter o que era para ser um pecado de gula, por exemplo, numa coisa, numa obra de caridade. Importante isso. Olha a outra tentação. A segunda tentação que o diabo fez contra Jesus. Tentação de testar e tentar a Deus. Como tem gente na igreja que faz isso? Renovação carismática tem seus pontos positivos, mas eu já vi, pessoal de renovação. Ah, se Deus quiser, ele me dá uma prova. Tem muito católico que pegou isso e começa a falar a mesma coisa. Quer testar a Deus. Ah, Senhor, se o Senhor quer, o Senhor me dá uma prova. Estou esperando. Quando o Senhor der... Não é assim, gente. Não funciona assim. Você não pode colocar a Deus na prova. Não pode tentar a Deus. Ah, eu estou testando Deus. Se Ele der o que eu estou querendo, se Ele me der um sinal. Os sinais, Deus fala com você na calma, na oração, na quietude. Quando você está ali lendo o Evangelho, estudando a Escritura, quietinho. Não é um negócio retumbante. Você pensa que o céu vai abrir e o Senhor vai dizer, meu filho, não vai ser assim. Se fosse assim, já tinha aberto para nós aqui, não abriu para ninguém. Olha, não está acontecendo assim. Aí você pede humildemente ao Espírito Santo que te mostre. Pede à Nossa Senhora que te mostre. Pede ao Nosso Senhor Jesus Cristo que te mostre o que você precisa fazer. Certo? E começa a fazer aquilo que você sente que é inspiração com cuidado. Às vezes não é Deus que está mandando. Às vezes é o diabo que está inspirando e você acha que é Deus. O Padre Pio. Gosto muito do Padre Pio. O seu devoto do Padre Pio. O Padre Pio tinha um dom que nós não temos na visão. Ele olhava, ele via os anjos, ele via os demônios, ele via os santos. Ele via, ele via Jesus, ele via Nossa Senhora. Tinha dia que ele era enganado. Aparecia o demônio vestido de Jesus e ele não sabia se era Jesus ou era o demônio. Ele era o Padre Pio, gente. O maior santo da nossa época. Então por que não vai acontecer com nós? Claro que vai. Então vamos pedir ao Senhor sinal, sim. Vamos pedir ao Senhor que nos mostre o que Ele quer, sim. Mas não vamos ficar pedindo sinal testando a Deus. Olha, se é o que o Senhor quer, então faz acontecer tal coisa. Que isso? Tem gente que desafia o Senhor. E o que é que Jesus fala? Não tentarás o Senhor, teu Deus. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Você não pode fazer isso. É falta de respeito. A última tentação que o demônio tentou contra Jesus. Tentação de fama, poder e glória do mundo. Isso é direto, né? Isso aí é direto. Como é bom ser famoso. Como é bom ter poder. Como é bom ter dinheiro. Todo mundo lá, né? Simplesmente ovacionando. É ou não é? Eu sei que, assim, muitos de vocês aí tem gente que às vezes encontra a gente na rua. Ô, professor Emílio, né? Então, eu agradeço pelo reconhecimento. Mas é o seguinte. O importante é Jesus. Eu não. Eu não sou nada sem Ele. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu conheço as minhas limitações. Eu conheço as minhas misérias. Eu conheço. O que eu estou fazendo aqui é por Deus. Pela graça de Deus e Espírito Santo. Não é por mérito próprio. Certo? A única coisa que tem é que o Senhor me chamou. Até hoje eu não entendi porquê. Mas Ele chamou. A gente fala sim, Senhor. E a gente vem. E a gente atende o chamado de Deus. Mas não porque a gente é o bonzão. Não. Simplesmente porque o Senhor chamou e capacita. Então, lembra sempre disso. Não é o professor Emílio, gente. Amado e Sofia. Professor Emílio. É o Senhor. É o Espírito Santo. É Nossa Senhora que age. Derrama graças. Nossa Senhora das Graças, né? E derrama graças de Deus sobre nós. Porque a gente sem Deus não é nada. Não estou sendo... Ah, o Senhor é o Mirde. Não, estou falando a verdade mesmo. E qualquer pessoa que pense o contrário. Qualquer pessoa que se encha, né? Comece aí a comer feijão e como se diz arrotar caviar. Ela está errada. Porque é o Senhor que dá todas as graças. E qual é a resposta de Jesus? E quando o demônio queria levar Jesus para o mundo. Olha, só basta uma coisa. Se prostra aos meus pés e me adora. É isso que nós fazemos quando a gente dá valor para as coisas do mundo e não para as coisas de Deus. A gente se prostra nos pés do demônio. E passa a adorar o demônio porque esse mundo, ele é o príncipe desse mundo. Esse mundo está justamente tomado pelo demônio. Dominado e governado por ele. Então, quando a gente começa a endeusar as coisas desse mundo, é o demônio que nós estamos adorando e endeusando. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos adorar a Deus. É a resposta de Jesus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Porque nós somos filhos de Deus, chamados por Deus. Nós somos filhos de Deus. Ele quer todos nós do céu. Para isso, precisamos aqui fazer o caminho. Precisamos caminhar pela estrada estreita da salvação. A larga é da perdição. É mais fácil agora. Depois há uma eternidade de sofrimento nas mãos dos demônios. Uma pessoa até perguntou ontem num vídeo. Falou assim, professor, como é que pode o demônio tentar tanta gente assim? Ele é onipresente? Não, por favor. Isso é catequese. O onipresente é só Deus. Estou explicando assim, sem chamar a atenção. Porque a catequese não ensinou isso. A gente tem que ensinar. Onipresente, onipotente, onisciente. É só Deus. Acontece que são muitos demônios, gente. Foram muitos demônios expulsos junto com o Lúcifer. Que se rebelaram contra Deus. Foram muitos. E o lugar deles está lá. E o Senhor vai no lugar deles colocando os santos. Aquelas pessoas que chegam até o céu. É bastante. Não tem uma notícia aqui de quantos são. Mas são muitos. Então é por isso que tem sempre demônios se tentando. Porque eles são vários. Revesam. E a resposta do Senhor é essa. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Nessa vida somos tentados todos os dias pelo maligno. Que quer nos arrastar para as profundezas do inferno. Precisamos lutar contra ele com jejum e orações. Sempre olhando para a cruz. Na certeza do imenso amor de Jesus por nós. Sempre olhando para a sagrada face. É aí que você vê toda a expressão máxima do amor por nós. Forma como o Senhor ficou chagado, arrebentado, desfigurado, machucado. E por quê? Ele não tinha pecado nenhum. Porque ele carregou todos os nossos pecados. Justamente para a cruz. Para poder pagar todos eles. Por todos eles. E a gente faz o que? Peca mais? Não. A gente passa a ser fiel ao Senhor. De olho no céu. Levanta todo dia, olha no espelho e fala. Você é pó e para o pó. Você vai voltar. Cuidado para não pecar. Certo? Tempos ruins se aproximam. Mas depois de toda a provação. Depois de tudo o que vai acontecer. Depois de toda a privação. Depois de toda a dificuldade e perseguição. Virão os anjos do Senhor para nos levar a Ele. Diante de seu trono de glória. Onde estaremos ao lado direito de Jesus por toda a eternidade. Por isso, ânimo verdadeira igreja. Ânimo remanescente da igreja católica apostólica romana de dois mil anos. Porque vai valer a pena. Vai valer cada segundo de sofrimento. Vai valer cada lágrima derramada. Todo mal que possam nos infringir. Não é nada. Perto da graça. Estar perto de Jesus. Para sempre no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora nós vamos para as nossas preces.